Estando-te ao fulano A tagarelar Comigo de tédio Senti-me morrer Tantas as dolices Que lhe ouvi dizer Finalmente disse Tenho que ir deitar Respondi-lhe logo Se isso vos abraça E de vos embora Que eu cá fico em paz Morrendo de tédio Farto de o ouvir Fiquei muito tempo Ali massacrado Já pestanejavam Meus olhos de enfado Finalmente disse Tenho que ir dormir Respondi-lhe logo Se isso vos abraça E de vos embora Que eu cá fico em paz Foi tagarelando Pela noite fora E dentro de mim O tédio crescia Mas o massacrado Mas o massacrado Mal se apercebia Finalmente disse Eu tenho é que ir dormir Respondi-lhe logo Se isso vos abraça Se isso vos abraça E de vos embora Que a mim tanto faz O maar O e-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Poru-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri